E Deus criou o mundo Criou o céu A terra As estrelas e o mar E Deus fez o homem E deu a ele a fé A esperança para se reencontrar Nos momentos mais difíceis E não um esforço supremo Para levar Deus até você Aqui está o pregador da fé Pastor Joaquim Gonçalves Nos traz fé para vencer Somente crei Somente crei Tudo é possível Somente crei Somente crei Somente crei Tudo é possível Toda glória que está em Deus Está na palavra Portanto, se há algum conforto em Cristo Se há alguma consolação de amor Se há alguma comunhão no Espírito Se há alguns entranháveis afetos e compaixões Completai o meu gozo Para que sintais o mesmo Tendo o mesmo ânimo O mesmo amor Sentindo uma mesma coisa Dá-me tua graça Irmã Neide lá cantando Em momentos do tabernáculo da fé Dê-me tua graça Senhor, para que eu possa prosseguir, neste mundo tão cruel. Senhor, eu preciso de Tua mão, para andar em Teus caminhos, Senhor, e viver em Tua precisão. Senhor, eu Te peço de coração, dame Tua graça, Senhor. Dá-me Tua graça, Senhor. Senhor, para que eu possa prosseguir, neste mundo tão cruel. Senhor, eu preciso de Tua mão, para andar em Teus caminhos, Senhor, e viver em Tua precisão. Senhor, eu Te peço de coração, dame Tua graça, Senhor. Para que eu possa mais e mais amar a meu irmão. Para que eu possa mais e mais amar a Ti, Senhor. Senhor, com todo o meu ser e todo o meu viver, me entrego em Tuas mãos. Dá-me Tua graça, Senhor. Amém. 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 Toda a glória que está em Deus está na Palavra. Amém. 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 Ele diz isso na mensagem O Desvelar de Deus. Deus está à vista para vocês. Agora, há possibilidade de ver Deus? A natureza deixa todo homem inexcusável. Porque ela mostra a Deus. O Zodíaco mostra a Deus. Sendo, portanto, uma das três Bíblias. Zodíaco, a natureza e a Bíblia escrita. A palavra, o verbo que se fez carne, a palavra, que se fez carne, Jesus foi a palavra expressa, encarnada. Para que o seu corpo pudesse vir a ser, logicamente, a mesma coisa. A palavra, a palavra encarnada, expressa. Agora, pensemos sobre o fato de ver ou não. Nós temos que esse assunto está em torno desta mensagem. O Desvelar de Deus. Deus está às nossas vistas, porém, oculto. Exatamente porque ele, sendo a Bíblia, ele, sendo a palavra, está nas mãos de todo mundo. Qualquer pessoa tem acesso à Bíblia Sagrada. Pode ter a Bíblia Sagrada. Tem a Bíblia Sagrada. Mas o segredo profundo está nisto. É que é uma minoria que pode ver Deus nesta Bíblia Sagrada. Ver de uma forma que expressa, revela aquilo que está em si. Quando se vê, pelo Espírito Santo, como Paulo disse, a Jesus Cristo como Senhor, não é simplesmente como um religioso, um evangélico, um cristão, entre aspas. Deus está nas nossas vistas, porém, oculto. A Bíblia Sagrada está às vistas de todo mundo. Mas está oculta ao mesmo tempo. Por isso, amontoaram doutores para si, para traduzirem, interpretarem esta Bíblia Sagrada, conforme suas próprias concupiscências. Isso não significa salvação. Isso significa perdição. Então, você, que está me ouvindo individualmente, deve tratar desse assunto sem mais ninguém no negócio. Você e Deus. Nós temos exemplos na Bíblia Sagrada que são reais, verdadeiros, para provarem isto que estamos falando. Quantos viram a Jesus Cristo? Até mesmo foram beneficiados pelo seu ministério, sua virtude, até mesmo curados. Comeram dos pães, dos peixes multiplicados. participaram, viram as maravilhas realizadas pelo Senhor Jesus Cristo. Mas, uma minoria absoluta viu o que o ladrão arrependido viu. Lá no Calvário. Aquele da direita que disse para Jesus lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ouvindo uma resposta correspondente com aquilo que saíra de dentro dele. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O grande mistério está aqui. A palavra se torna carne. Se materializa em você. Aí, então, todo legalismo cai por terra. Todo liberalismo é refutado por você. Você não interessa por caminho largo, espaçoso, dizendo que pode ir para o céu através dele. Você não pode se enganar a si mesmo. Você não aceita o legalismo que aquilo não faça e isto não faça aquilo, mesmo com medo do inferno. não. Não, não é assim. Isto é que é Cristo em você. Isto é que é Cristo na igreja, a esperança da glória. Não tem que te mandar fazer. porque a palavra está em você. Você não tem que ser ensinada por quem quer que seja como se deve vestir. porque a palavra está em você e como se portar. Qualquer pessoa que passa a ver Deus na Bíblia sagrada, ela não suporta mais ficar sem ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Isto é tremendo. Se toda glória que está em Deus está na palavra, então o desejo é acatá-la palavra por palavra. Dentro dos seus limites, compreendendo o seu âmago, a sua alma, ignorando até mesmo a sua carne e seu sangue, sua natureza humana. como pode você dizer que está nisto crendo em três pessoas distintas, em três deuses, batizando e sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo sem usar o nome que os apóstolos usaram, que a palavra usa, isso não te satisfaz. A sua alma diz, não é isto que eu quero, não é isto que eu desejo, não é esta a minha sede. você passa a ver o Filho no Pai, como Ele próprio disse, quem vê a mim vê o Pai, porque eu, o Pai, somos um, quem tem o Filho tem também o Pai. O Filho unigênito que estava no seio do Pai, este o fez conhecer, fez o Pai ser conhecido. Confirmado por Ele, quem vê a mim vê o Pai, quem conhece a mim conhece o Pai, porque o Pai é Espírito Santo. Todas as bênçãos que estão em Deus estão na Palavra, você não pode desejar somente uma parte. a Palavra é tão rica, é tão extensa, é tão maravilhosa, que as pessoas correm o risco de se satisfazerem com apenas uma parte dela. mas não, ela própria não deixa. É um abismo chamando o outro, um fundo clamando para outro fundo, é um elo chamando o outro, formando esta grande corrente de fé apostólica, profética, pentecostal. todas as bênçãos que estão em Deus estão na Palavra. Você não tem que estar sujeito a um malabarista, você não tem que estar dando dinheiro, ofertas, campanhas, campanhas e coisas assim. Você tem um direito adquirido pelo próprio Deus de participar de suas bênçãos. Quando você contribui, você contribui porque é abençoado, não para ser abençoado. Não tentando fazer um negócio com Deus. E estas bênçãos estão escondidas dos incrédulos. A tradição religiosa esconde a mensagem da hora e faz crentes incrédulos. vejamos na história da igreja os crentes revelados na era de Lutero creram na justificação pela fé, mas logo o mensageiro passa e aquilo se torna um sistema organizado e formam a tradição. Quando João Wesley veio, eles estavam cegados pela tradição de Lutero, por isso ficaram sendo luteranos. E assim sucessivamente, até chegar à nossa era, nós não podemos fazer da mensagem uma tradição, um sistema organizado, porque termina da mesma forma, sendo cegados para não verem a bênção de Deus completa na palavra, a bênção de Abraão era o filho manifestado. A bênção e a glória de Deus para esta hora é o arrebatamento e você não abre mão disto não por uma opinião própria, conforme já afirmamos, é porque isso está em você. A glória de Deus está em você. Não espere ninguém ver isto. Quem tem que valorizar esse preço é você. É dar sua própria vida se necessário. Por isso que está em você, que é a palavra, é Cristo, o mistério da piedade, Deus em carne humana, Deus andando em dois pés, Deus falando, Deus olhando, Deus pegando, Deus chorando, Deus sorrindo, Deus trabalhando, é você, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020 15.020 CEP 74.501 traço 970 Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Música Dá-lhe glória a Deus, dá-lhe glória a Deus, honra e glória a Deus Jeová, rende, dá-lhe ao Senhor, honra e louvor, Sua glória pra clamar. Louvá-lo em contudo ser, louvá-lo em meu viver, louvá-lo em aterro, louvá-lo em meu Deus. Por toda vida darei louvor a Deus que me tirou do pavor. se enquanto viver neste mundo perdido. Que paz nos tem, que gozo tem, aquele que de Deus perdão tem, e que espera sempre no Senhor. ó terra, ó céu, ó céu, e tudo quanto em vós houver, louvá-lo e a Deus supremo e bem feito. Deus eternamente, vosso criador e rei, e também protetor, vosso pai que vos ama, Deus eternamente, vosso criador e rei, e também protetor, vosso pai que vos ama. Dai glória a Deus, dai glória a Deus, oh, dai glória a Deus, Jeová, rei, rei, dai ao Senhor, honra e louvor, sua glória pra clamar. Louvá-lo-ei com todo o ser, louvá-lo-ei em meu viver, louvá-lo-ei até morrer, louvarei meu Deus. Por toda a vida dar em louvor, a Deus que me tirou no favor, se enquanto viver, neste mundo perdido, que paz nos vem, que gozo tem, aquele que de Deus que não mantém, e que espera sempre no Senhor. louvá-lo-ei a Deus supremo e bem-feitor, Deus eternamente, vosso criador e rei, e também protetor, vosso Pai que vos ama, Deus eternamente, vosso criador e rei, e também protetor, vosso Pai que vos ama, dai glória a Deus, dai glória a Deus.